Eu passo a chamar em conjunto os itens 37 e 38. Processo 4.8.500, 29.91, 23.95 e 29.92, 23.58. Esclarecimento da decisão referente ao pedido de reconsideração interposto pela empresa Eletro Sul Centrais Eletros S.A. em face do despacho 1.387 de 2011, que indeferiu o pedido da empresa para estabelecer isso como produto independente de energia mediante a implantação e exploração da PCH Santo Cristo com 19.500 kWh de capacidade instalada localizada nos municípios de Capão Alto e Lages, no estado de Santa Catarina e da PCH Cochilha Rica com 18.000 kWh de capacidade instalada localizada no município de Lages, no estado de Santa Catarina. Ambos os processos são relatados pelo diretor Andra Peptoni. Srs. diretores, eu escrevi esse processo na pauta para prestar um mero esclarecimento. Aqui foi um processo longo, foi objeto de recurso, mas em sínteses, ao se deliberar na ocasião o pleito da Eletro Sul, que dizia respeito à PCH, a desenvolver o projeto BAR, a obter a outorga da PCH Antoninha, Cochilha Rica, Gamba, Malacara e Santo Cristo e São Mateus. A decisão final que a diretoria tomou era reestabelecer as condições para a outorga da PCH Santo Cristo e Cochilha Rica. Assim foi feito, houve o ato da diretoria da ANEL, só que em seguida recomendando a SCG que providenciasse as resoluções para a outorga e assim foi feito. Entretanto, naquela decisão que a ANEL tomou, naquele momento de minha relatoria, nos passou desapercebido que a gente não reestabeleceu o projeto básico dessas duas usinas. E essas duas usinas, no momento, tem uma habilitação na EPE para participar do leilão. E a EPE está exigindo a aprovação do projeto básico. E como isso não foi reestabelecido, acho que merece esse reparo de tal sorte que nós precisamos reestabelecer a aprovação do projeto básico da PCH Santo Antônio e Cochilha Rica, que foi objeto do despacho 376 e 377, de 24 de fevereiro de 2006. E aqui eu faço valer aquela observação que fiz no caso do relato do diretor Edivaldo. Eu vou apreciar aqui com a assessoria. Eu acho que o comando aqui tem que ser anular, revogar o despacho que não aprovou esse projeto básico. Ele estava aprovado, depois esse despacho ele caiu. Então é só reestabelecê-lo. É só esse pequeno ajuste. Bom, eu acho que nem precisava mais, né? Porque quando a gente já deu a outorga, é sinal de que a gente restabeleceu os atos anteriores. É, exato. Acho que a autorização, para ter a autorização de outorga, sugere que o projeto básico seja aprovado. Entretanto, a EPE está exigindo o ato que aprova o projeto básico. E como não saiu esse comando, o que existe hoje é que o projeto básico não está aprovado. É mera burocracia e que está impedindo a gente de habilitar os empreendimentos para o leilão. É até pena que o Ivo saiu aí, mas eu concordo com isso. Acho que foi o Ivo mesmo que me procurou, trazendo essa dificuldade, eu falei, entre em contato com a EPE, com quem de direito, se for preciso, traga para que eu reforço com a EPE, porque, evidente, se deu a outorga, pressupõe que a outra etapa foi satisfeita. E, para mim, é surpreendente não ter sido resolvido com esse tipo de interação com a EPE. É, mas já que está aqui, já que já estamos deliberando, também não custa fazer, porque o que não pode acontecer é o agente ser prejudicado por essa razão. Mas, realmente, viva a burocracia. Só uma sugestão, Dr. André. Em vez de votarmos por restabelecer, votarmos por esclarecer que foi restabelecida a aprovação. Porque já foi restabelecida quando julgamos o pedido de reconsideração contra a decisão que transferiu os projetos para a condição de nativo. Então, somente isso. A gente não está restabelecendo agora, já restabelecemos antes. É só prestar, exato, só fazendo esclarecimento, porque aquela decisão já sugere que foi restabelecida. Pois é, mas aí, André, não sei se você tem essa informação, esse contato lá com a EPE não foi bem sucedido de resolver essa questão? Não, não foi bem sucedido. Então, talvez precisa ter uma formalização, né? Precisa. Então, pode ser um ato aqui da ANEL comunicando à EPE que os projetos básicos estão aprovados. Pois é, mas esse ato eu já tinha dito que nós poderíamos fazer. A própria área poderia prestar o esclarecimento, né? Eu digo assim, o meu... Mas, formalmente, Romeu, é uma burocracia, mas de fato nos escapou, porque essas unidades estavam com o projeto básico aprovado. Aí, todos esses projetos básicos, diante de um despacho subsequente, não foram mais aprovados. E, na decisão da diretoria, foi conceder a outorga para esse universo de cinco ou seis, só para essas duas. Aí, concedeu-se a outorga. É claro que, para conceder a outorga, pressupõe que os projetos básicos sejam aprovados. Mas, se formos analisar o ato que está vigente hoje, que o projeto básico não está aprovado. Sim, mas quem emitiu o despacho, vamos assim, chamar desaprovando o projeto? A área técnica. Poderia ela revogar o processo. É isso que eu falei. No limite, se a EPE não se... Então, aí, você dá o comando aqui para que a área revogue o projeto. Nem precisaria, porque é uma coisa tão óbvia, né? Mas, enfim, eu estou só dizendo porque, para mim, foi até, de alguma maneira, surpreendente, porque o assunto tinha sido levado ao meu conhecimento, e eu imaginei que essa solução, o contato com a EPE, se não fosse suficiente, a própria área que tem competência, evidentemente, para revogar o segundo despacho, poderia fazer, e isso automaticamente restabeleceu o anterior, né? Mas, diante da decisão tomada do colegiado, a área poderia ter revogado o despacho. Mas vamos dar esse comando que isso pode trazer aí prejuízos para o agente, até porque, em um determinado momento, o órgão ambiental também vai fazer a mesma demanda, que é a aprovação do projeto básico, vai requerer a aprovação do projeto básico. Então, a solução desse problema é só revogar os dois despachos que interferem o projeto básico, então, somente isso. Pois é, mas aí é só para ter mais precisão aqui, porque isso está no limite, né? Parece que do tempo. Isso está no limite. Então, precisaremos de publicar alguma coisa amanhã, pelo que eu entendi. E essa alguma coisa pode ser o despacho da própria área, revogando o que cancelou a autorização, ou já um despacho nosso direto, qual é o ato que seria praticado? Na verdade, Romeu, quem indeferiu os projetos básicos foi um ato da diretoria, que revogou os cinco projetos básicos. Ah, foi a diretoria. Aí, na análise do recurso, a gente reestabeleceu dois, só que, formalmente, já foi direto para a outorga e não teve esse passo reestabelecendo os dois. Houve um pedido de reconsideração contra o ato que transferiu os rendidos para a condição de nativo. Então, como ele foi provido parcialmente em relação a essas duas dos índios, reestabeleceram-se todos os atos. O assunto está mais que resolvido. É, mas, formalmente, o que está no diário oficial é que está revogado. É compreensível, mas também não concordo. Acho que é o burocrático. Bem, mas, de qualquer sorte, então, o que importa aqui é que, veja se estamos todos de acordo, é que a maneira de formalizar vamos refinar, mas o fato é que vamos, formalmente, restabelecer a aprovação dos dois projetos, que é esse ato é que está lá dificultando a habilitação da empresa. É isso? Sim. Estamos todos de acordo? Sim. Então, eu acho que era mais um esclarecimento, ou precisamos votar essa questão? O que vocês acham? Não, é importante votar, porque o que está vigente hoje é que os cinco projetos básicos estão revogados. É melhor votar isso logo, né, também. A sutileza, homem, traz transtorno para a gente. Não, não, não. O órgão quer o projeto básico aprovado. Até que a gente vai explicar que a resolução da ANEL pressupõe. Tá bom. Então, em votação à proposta, doutor André, no sentido de que seja praticado um ato que restabeleça a aprovação, formalmente, dos dois projetos, de quais as usinas, a PCH são, Santo Cristo e Cochilha Rica. Me permita só reestabelecer o despacho 376 e 377, que aprova o projeto básico. Eu acho que, também, voto por declarar que estão restabelecidos. Tudo bem, não tem problema. Só isso. Voto por declarar que estão restabelecidos. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O proclama, então, que a diretora decidiu por esclarecer que está restabelecido os despachos 376 e 377, 24 de fevereiro de 2006. Próximo item. Próximo item. Próximo item.